Cara, eu tava olhando um negocinho aqui, coisa rápida. Cadê os 3 mil? Veja bem. Não, cadê os 3 mil? Tem uma estratégia. Não, olha só, não me enrola, é 3 mil, cadê os 3 mil? Mas peraí, cadê? Deixa eu te explicar. Cadê os 3 mil? Olá, pequeno gafanhoto, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de Como Anunciar na Internet, totalmente patrocinado pela Hostnet. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Lindo, hein? A gente não tava brigando, isso foi só um teatrinho, eu sou o ator da Globo. Eu fui na Globo mesmo, hein? Eu fui no Faustão, né? Exatamente. Caralho, Jesus. Eu fui você no Hulk, o pior que... Mas enfim, não é esse o assunto, se você não sabe do que eu tô falando, procura aí no Curso em Vídeo. Eu fui parar lá no Domingão do Hulk, sabe lá Deus como. Mas enfim, essa é outra história. E Cauê, o que eu tava falando... Você tava anunciando lá na internet? Quem me dera, eu consegui anunciar num horário daqui. Aí tinha um cara lá falando, o Guanabara mentindo lá no Faustão. Eu menti pra um padre. Entre em detalhes pelo Curso em Vídeo. Mas Cauê, o que eu tô brincando no início, aquela brincadeira lá no início, era o seguinte. Tem muita gente que bota lá nos comentários, ah, mas vocês tão dando um monte de aula e cadê os 3 mil? Cadê os sorteios 3 mil? 40 aulas, 40 aulas. Esse é o vídeo 40 da Playlist. Esse é o 40º vídeo da Playlist. E a gente desistiu dos 3 mil? Não, pelo contrário. Na verdade, a gente começou esse curso quando assim, dobre seus lucros. Aham. Era isso? Sim. Foi a primeira frase. Foi a primeira frase. Dobre seus lucros. E agora eu vou dobrar nossos custos. Caralho. Vou dobrar minha aposta. Ah. Quem fizer o curso de anúncio, que a gente tá chegando na reta final, faltam aqui 3 ou 4 aulas pra gente terminar. Aproveita essas aulas. Essas aulas aqui a gente vai mostrar o finalzinho dos resultados que a gente teve. Então você vai conseguir. Sim. Nas próximas aulas a gente vai ver o resultado que a gente teve. No próximo, só um spoiler. No próximo vídeo a gente vai mostrar naqueles anúncios de Facebook quanto dinheiro entrou. Isso. Né? Segue aí. E aí depois a gente vai aqui pras últimas aulas finais. E quando terminar o curso, que vai terminar aí 43, 44, 45 aulas, a gente vai fazer a seleção de um aluno que tem algum projeto, pode ser um projeto tipo, ah, mas a empresa é da minha mãe, não tem problema. A empresa é do meu amigo, não tem problema. Ah, mas eu comprei um curso de 4 mil, não tem problema. Sendo aqui, o importante é o seguinte, a gente vai colocar 6 mil reais. Show. Não é, ah, mas 6 mil reais é o quê? Você vai criar uma conta de anúncios e a gente vai ajudar você gerenciando ela. Mas pra isso... A gente não vai te dar 6 mil pra você anunciar. Não, o Cauê vai te ajudar a montar a estratégia pra que você coloque esses 6 mil e ganhe pelo menos mais de 6 mil. Ou pelo menos dê um início ou uma estratégia que vai te ajudar a implementar o que a gente ensinou ao longo dessas 40 aulas. Isso aí. Pra um cliente. Cara, muito maneiro. Pra um cliente real. Além do que a gente usou aqui, porque tudo que a gente fez aqui foi real e vocês vão ver o resultado disso. Sim, sim. A gente não é um curso de como anunciar na internet que cria o anúncio e pausa. A gente cria o anúncio, dá play, ativa e deixa rodando. A gente falou aqui, né, no Como Conversar, no vídeo anterior, assim, cara, quanto que custa um curso de tráfego hoje? Tem curso de 2 mil, tem curso de 3, tem curso de 5. E aqui não, aqui você vai tá... Fazendo um curso de graça. De graça. Então já vai tá pegando esse conhecimento que é muito válido. E se vê hoje em dia, empresas de tudo que é porte anunciando. Com certeza. Tudo, cara. Programadores. Um monte de programador aí. Ah, compra um curso comigo. Olha, você quer aprender JavaScript? Isso, o cara aprendeu a fazer anúncio. Você é que acha que não, né? E a gente vai, já ensinou pra caramba nesse curso, vamos chegar aqui no finalzinho. E a gente tá dobrando a nossa aposta pra chamar você pra se cadastrar no link hostnet.com barra... Curso anúncio. Curso anúncio. Eu vou entrar no site pra mostrar. Mostra aí, já tem um monte de gente que se cadastrou, mas eu já me cadastrei. O que você se cadastrou tá válido. Continua. Não tem problema nenhum. Ah, eu vou me cadastrar de novo porque eu tenho outras coisas pra dizer lá. Fica à vontade também, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente vai tá mandando um e-mail pra todo mundo que já se cadastrou pra ver esse vídeo aqui, porque nesse vídeo aqui a gente vai explicar as regrinhas de como que vai funcionar. Fechou. Então, vamos lá pra tela do computador. Então, olha só. Eu estou aqui exatamente no site que o Cauê falou, hostnet.com barra curso anúncio. É curso anúncio tudo junto, sem acento, né? O editor vai botar, querido Michel, bota aqui embaixo da gente um QR Code também. Se você estiver vendo na televisão, aponta o seu celular pro QR Code, que agora é a moda do momento, pra você poder ir direto. São pequenas perguntas, cara. É coisa rápida, não é gigante não, ó. Cara, aqui já acabou. O que importa pra gente é o seguinte, é uma dica que eu dou. Bota teu nome aqui, seu nome, pelo amor de Jesus Cristo, não vai botar apelido nem nada. E se eu puder te dar um conselho de coração, é o seguinte, ó. Aqui nesse e-mail, coloca o mesmo e-mail que você se cadastrou lá na plataforma do Curso em Vídeo. Vai facilitar, não vai? Isso, porque é o seguinte, a gente tá pegando todas as aulas do Curso em Vídeo, tá botando na plataforma lá, de graça, como é. Acho que já estão boa parte delas. E quando a gente for fazer a seleção, a gente vai escolher pessoas que terminaram e assistiram o curso pela plataforma. Ah, porque daí vocês vão vender certificado, não é isso, Garabara? Não. Você não precisa pagar o certificado. Na verdade, vai ter que fazer o curso até essa aula e fazer a prova e passar. E passar. Que a gente quer pegar alguém que tenha estudado tudo com a gente, pra gente poder juntos aplicar. É, e passar pro Curso em Vídeo é você ter 70% ou mais de aproveitamento. Teve 70%, 80%, 90% de aproveitamento tá valendo, certo? Então, assim, se você estudou, aprendeu e quer aplicar pra essa vaga de consultoria com o Cauê, chegou a hora. E não vai... Ah, mas Cauê... A gente vai gravar depois uma aula online... Sim, mas é uma consultoria contigo. Eu não tenho estratégia pra isso. O Cauê é o especialista na parada. O projeto que você tá anunciando ainda vai ser divulgado aqui no canal. Não, mas voltando aqui... Ah, Cauê, eu já vi no Curso em Vídeo, eu já vi no canal do YouTube, eu vou ter que assistir de novo? Cara, bota em 2x aí, assiste de novo. Ah, mas isso eu não quero. É só não participar. Sem problema, né? Mas, se você quiser, assiste lá pela plataforma pra gente poder acompanhar o teu andamento, saber quanto você tirou na prova. A gente não vai selecionar um cara que não fez o curso. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem que priorizar quem... Até porque, pra entender a estratégia, senão alguma coisa sem sentido. Com certeza. Cara, e outra coisa também. Você conhece alguém que tem um negócio, que tá precisando prosperar o negócio, indica pra ele. Isso aí. Faça o curso pra ele. Isso aí. Faça isso aqui na frente. Ah, eu sou só programador, não conheço ninguém, mas eu tenho um amigo que tem um negócio local, tem a pizzaria, tem o chaveiro, tem... Cara, manda esse conteúdo pra ele que vai ajudar. Isso aí. Ele vai começar a fazer o curso e ele vai poder... Vai contar a história dele, né? Vai explicar nesse formulário que eu te mostrei. Vai ter lá pra você explicar qual tipo de negócio você tem, qual é a sua estratégia, enfim. Você vai contar a tua história lá e, sendo aprovado no curso, a gente vai liberar... Eu ia falar até 6 mil. Não, não. É 6 mil. 6 mil. Tá? Vamos montar a estratégia bonitinha e vamos fazer que isso aí vai ser o pós-curso. A gente acaba o curso daqui, mais três aulas e a gente acaba o curso. Daí depois a gente vai parar pra fazer uma seleção. Uhum. E daí depois da seleção a gente vai fazer essa consultoria final e... E a consultoria é gravada em vídeo também. Sim, também. Então é isso, cara. Chegou agora a tua vez. Chegou a tua hora. Você vai lá dentro do curso em vídeo, cursoemvideo.com, acessa lá, faz seu cadastro, de preferência com o mesmo e-mail que você se cadastrou ali no formulário. Importante, Cauê, evita e-mails como Hotmail, Ball, Zip e-mails. Gmail funciona bem. Gmail funciona bem. Por que eu fico falando do Hotmail? Eu odeio o Hotmail? Não, é porque as mensagens do curso em vídeo, às vezes, caem lá no spam. Com a mensagem de todo mundo. É, cai no esquecimento, cara. Então, assim, usa um Gmail caprichado. A gente não fica mandando spam, não fica mandando nada. De vez em quando eu mando um e-mail pra você. Você vai ver que eu converso contigo lá. Você vai ver que tá escrito ali. Você vai ver que sou eu escrevendo ali. Eu mando umas mensagens maneiras pra você. E é só isso. E você pode se desescrever a qualquer momento. A qualquer momento, embaixo lá, tem lá. Não quero mais receber. Sem problema nenhum. Tranquilo? Então, faz isso. Se cadastra agora no curso em vídeo. Começa a fazer seu curso de como anunciar na internet. Assiste lá na plataforma. Terminou tudo. Tem a prova? Faz a prova. Consegue a sua aprovação. E aí você que já tá concorrendo lá, preenchido o formulário, tudo bonitinho. Fechou? Então é isso, meu povo. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre Facebook. Vamos voltar a falar sobre Facebook. Finalizar. Vamos mostrar se a gente ganhou ou não dinheirinho. Será que a gente ganhou? Não sei. Vamos ver no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.